Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar da lâmpada LED Bulbo A60 15 watts branco frio. A lâmpada Bulbo LED possui LEDs de qualidade, alta potência e baixo consumo, que fornece uma iluminação intensa e clara. É ideal para ser utilizada em ambientes internos como salas, quartos, escritórios ou qualquer ambiente da sua casa, pois além de toda a sua eficácia na iluminação, ela traz economia no consumo de energia. As lâmpadas de LED possuem uma duração muito maior que as lâmpadas convencionais, trazendo assim até 80% na economia da sua conta de luz, com uma durabilidade elevada. Nossas lâmpadas também possuem o selo Inmetro, de qualidade, trazendo assim segurança e confiabilidade no produto. Muito obrigado e até a próxima!